Olá, seja muito bem-vindo aqui ao Vencendo Concursos. Para você que não me conhece, meu nome é Cristiano Silva e é uma honra recebê-los aqui. Pessoal, que notícia maravilhosa. Foi publicado o edital do concurso da Prefeitura Municipal, Estância Balneária de Peruíbe. Olha só, são vários cargos, mas eu vou enfatizar dois aqui nesse vídeo. Vou fazer uma análise do edital para você entender melhor o funcionamento desse concurso, data de inscrição, data de prova, salário e todas as outras informações pertinentes, ok? O cargo é Agente Administrativo e também Auxiliar Administrativo. Os dois cargos exigem do candidato Ensino Médio. Bom, se você está aqui pela primeira vez, se inscreva no canal, é super simples. Basta clicar no botão vermelho abaixo desse vídeo, clicar também no sininho para você receber todas as notificações, beleza? Bom, vamos lá, vamos para a análise do edital para você pegar as informações mais importantes. Vai ser uma análise rápida, sucinta, aquilo que é realmente importante você saber nesse momento, tá bom? Olha só, então, os cargos são Agente Administrativo, são 10 vagas, ok? A remuneração de R$ 1.985,05, é preciso ter um ensino médio completo e conhecimentos básicos em informática. Pessoal, deixa eu falar uma coisa aqui para vocês, tem muita gente que deixa de prestar concurso quando vê essa informação de conhecimentos em informática. Veja, não está pedindo para você ter um certificado, nada disso, para você ter conhecimentos básicos como usuário. Com certeza absoluta, você que está me assistindo, você tem. Se você não tiver, pode ter certeza absoluta que nas aulas, caso você estude aqui conosco, não vencendo concursos, você já vai adquirir um conhecimento aí de informática pelas aulas aqui do professor Fábio Augusto, ok? Bom, então, esse é o cargo de Agente Administrativo. Além desse cargo, nós temos também o cargo de Auxiliar Administrativo, que são 15 vagas imediatas, remuneração de R$ 1.574,63. São cargos bem parecidos, viu, pessoal? Inclusive, até mesmo nas matérias. É preciso ter ensino médio completo e também conhecimentos básicos em informática, ok? Eu quero lembrar uma coisa para vocês importante, que no edital consta, é que esse concurso vai ter um prazo de validade de dois anos. Isso significa dizer que dentro desse período de validade desse concurso, muitas outras pessoas poderão ser chamadas, certo? Isso, claro, a depender da prefeitura, do município, beleza? Normalmente, são concursos que chamam muito, mas muito mesmo. Mesmo assim, você precisa estar bem preparado para a prova. Bom, seguinte, inscrições. As inscrições vão iniciar no dia... Aliás, já iniciaram? Iniciaram hoje, para quem está assistindo esse vídeo hoje, que está indo ao ar, está dia 21 de novembro de 2022. Mas, gente, vai até 2 de janeiro de 2023. Quer dizer, você tem tempo aí suficiente para fazer a sua inscrição no concurso. Valor da inscrição? R$ 72,00. E a banca examinadora é a banca VUNESP. A banca VUNESP é uma banca bastante conhecida, bem tradicional em São Paulo. Inclusive, aqui não vem sendo concursos. Nós trabalhamos muito com essa banca, ok? Normalmente, nossos cursos preparatórios têm teoria, questões comentadas da banca examinadora, que é uma banca bastante tradicional, tá? Data da prova. A prova vai ocorrer, acontecer no dia 5 de março de 2023. Galera, na boa. Tempo suficiente para você se preparar. Olha só, estamos em novembro, última semana praticamente, né? De novembro você tem aí dezembro, janeiro, fevereiro para estudar. Você tem um bom tempo aí, bem mais de 90 dias para se preparar para esse concurso. Então, eu acredito que se você estudar com afinco, separando aí de duas a três horas por dia, você consegue ser aprovado nesse concurso, tá bom? Bom, vamos lá. Então, você já tem aqui as informações básicas, porém, extremamente importantes, não é verdade? Agora, vamos dar uma olhada como que vai ser a sua prova, a quantidade de questões, matérias. Visualiza aí comigo. Seguinte, essas três primeiras matérias aqui, ó, português, matemática e informática, fazem parte do bloco de questões de conhecimento gerais, tá? São oito questões de português, oito questões de matemática e quatro questões aí, quatro questões de informática, tá bom? E mais vinte questões de conhecimentos específicos. Então, a gente tem dezesseis, vinte, quarenta questões no total, certo? Como você pode ver, né? A matéria de conhecimentos específicos, perdão, tanto faz para o cargo de agente administrativo ou auxiliar administrativo, é a metade da sua prova. Uma coisa importante para informar para você, não tem como fazer as duas provas, tá? Por quê? Porque tanto o cargo de agente administrativo, como a prova para auxiliar administrativo, vai acontecer no período da manhã. Então, não tem como você fazer as duas provas, você vai ter que escolher um cargo ou outro, tá certo? Bom, de um lado é ruim porque você não tem uma chance dupla, e do outro lado é bom porque, obviamente, as forças vão ficar equiparadas. Algumas pessoas vão, claro, migrar para prestar o cargo de agente administrativo, outros para auxiliar administrativo. Bom, continuando aqui nessa análise do edital que nós estamos fazendo, eu quero mostrar agora para vocês o conteúdo programático aí de cada matéria para você ter uma noção melhor, ok? Olha só, galera, a matéria de língua portuguesa, nós vamos ter aí leitura e interpretação de textos, sinônimos e antônimos, sentido próprio e figurado, pontuação, classes de palavras, concordância verbal e nominal, regência verbal e nominal, colocação pronominal e crase. Então, esse é o conteúdo programático de língua portuguesa, tá? Aí temos o conteúdo programático de matemática, resolução de situações e problema, MMC, MDC, porcentagem, razão e proporção, equações de primeiro e segundo graus, relação entre grandezas, teorema de Pitágoras, noções de geometria, entre outros itens aí. Já a informática, vai cair na sua prova o sistema operacional Windows e também o Office, né? O Word, Excel e PowerPoint. Além disso, você tem que estudar também correio eletrônico e internet, como você está vendo aqui. Legal? E a matéria mais importante aí para vocês, conhecimentos específicos, no caso do cargo de agente administrativo, você vai ter que estudar muito, muita situação ligada à rotina administrativa e arquivologia, além, claro, de redação oficial. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Visualiza aí comigo. Para você ter uma ideia, ó. Execução de rotina administrativa, organização de arquivos, certo? Protocolo, comunicação, relações pessoais, excelência no atendimento ao cidadão, atendimento ao público, tá? Correspondência oficial, que tem a ver com redação oficial. Cuidado, não é que você vai ter que fazer uma redação, tá? São questões relacionadas à redação oficial, que é como, na verdade, redigir um documento, formas de tratamento, e isso cai por meio de questões, que vai cair na sua parte de conhecimentos específicos. Certo? Beleza? São alternativas aí. Bom, isso aqui é para agente administrativo. Vamos dar uma olhada? Conhecimentos específicos para o cargo de auxiliar administrativo. Olha só. Deixa eu passar aqui para vocês. Vamos lá. Atendimento com qualidade, ou seja, atendimento ao público, relações interpessoais, certo? Você vê que, na verdade, essa parte aqui também cai lá para o cargo de agente administrativo, ok? Ó, arquivamento, ó, noções sobre arquivo e noções sobre correspondência oficial. Também cai para o cargo de agente administrativo. É, e aqui também cai para vocês, ó, princípios básicos da administração, administração pública, princípios básicos, organização, fluxograma, organograma, ética e sigilo profissional, tá? Então, esse é o conteúdo programático de auxiliar administrativo. Então, são bem parecidos mesmo, certo? Com uma coisinha aqui, outra ali, diferentes, mas, assim, praticamente a mesma coisa. O que você tem que fazer, né? Óbvio, vai focar num cargo aí e mandar ver, começar a estudar para você conseguir a sua tão sonhada aprovação nesse concurso. Mas, ó, vou ser bem sincero. Hoje em dia, não existe mais concurso fácil. Em que sentido? A concorrência está muito acirrada. Até concursos de nível médio que têm um salário não tão bom assim como gostaríamos, né? Que é o caso, mas acaba sendo uma ponte. E como hoje a gente está vivendo aí, né? Na verdade, uma crise, as pessoas acabam migrando para prestar todos os concursos que aparecem. O que você tem que fazer? Você tem que ser destacado dos demais concorrentes. Estudar com afinco, com disciplina, com foco e, principalmente, plano de estudos. Em falar nisso, eu tenho uma dica especial aqui para você a respeito de plano de estudos. Acompanha aí comigo. Bora lá. Olha só, galera. Para você montar um plano de estudos adequado, você precisa ter esses quatro fundamentos. Quais são esses quatro fundamentos? Primeiro, uma base forte. Essa base forte são aulas e material, tá? Aulas online, por quê? Porque as aulas online, você estuda de onde você estiver. A hora que você quiser, manhã, tarde, noite, final de semana, madrugada, isso faz uma diferença muito grande, tá? E material, claro, que o material lhe ajuda a complementar os seus estudos. Então, material em PDF. Então, aula, aulas mais material. Então, essa aqui é a sua base forte. Se tem legislação, é importante também fazer leitura de legislações, né? E aí, nesse caso, vale a pena você baixar essas legislações, certo? E, claro, fazer anotações, marcações, ok? Resolver questões de provas anteriores por assuntos e temas. Então, conforme você vai estudando, você vai resolvendo questões. E, claro, fazer revisões. Fazer revisões significa transformar suas aulas em resumo, em mapas mentais, em fichas de revisão. Com certeza absoluta, você fazendo isso, obviamente, né? Você vai conseguir aí ter, sem sombra de dúvida, uma... um bom parâmetro aí de estudo. Então, esses são os quatro fundamentos de um plano de estudo. Agora, isso aqui não é o plano de estudo. São os quatro fundamentos de um plano de estudo. Para você montar um plano de estudo, você precisa, claro, criar um cronograma, uma agenda, né? Calendário, de preferência semanal. Eu vou fazer até o seguinte, tá? Se esse vídeo ultrapassar... ultrapassar 30 comentários, eu vou fazer um vídeo sobre plano de estudo. Eu vou fazer um planejamento de estudo. Então, você que está aí me assistindo, deixa aí seu comentário para viralizar esse vídeo, me ajudar a viralizar esse vídeo e a gente conseguir aí fazer um vídeo de planejamento de estudo para vocês, tá bom? Eu vou fazer para os meus alunos, mas eu quero fazer para vocês também que estejam... que estão aí me assistindo, tá certo? Bom, vamos lá. Continuando aqui. Em falar em alunos, é o seguinte. O Vencendo Concursos, ele... tradicionalmente, trabalha com concursos municipais. É o nosso grande foco e força também. Posso dizer sem sombra de dúvida. Já temos aí centenas de aprovados em concursos públicos, municipais. Por quê? Porque a gente vem fazendo um trabalho aí realmente de formiguinha nos concursos e que tem ajudado muita gente. A gente quer te ajudar também com esse curso preparatório chamado Gabaritando Prefeitura de Peruíbe, tá? É um curso online completo onde você vai ter teoria e questões comentadas e o curso preparatório ele vai servir para os dois cargos o agente administrativo e o auxiliar administrativo, tá? Como eu falei pra vocês é basicamente as mesmas matérias um item aqui outro ali diferente mas praticamente a mesma coisa, tá? Beleza? Como que você vai fazer pra adquirir o curso preparatório? Abaixo desse vídeo na barra de descrição vai ter um link você vai clicar no link e vai ser redirecionada a página do curso. Mas antes eu quero te mostrar as vantagens do nosso curso preparatório por que que você tem que adquirir o curso aqui no Vencendo Concursos tá bom? Olha só você vai ter aí vantagens do curso acesso imediato então no momento que você adquirir o curso preparatório você recebe um e-mail nosso pra acessar a plataforma exclusiva Vencendo Concursos tá? Você vai ter acesso ilimitado isso significa dizer que você poderá assistir as aulas quantas vezes você quiser tudo bem? Vale lembrar que o curso vai ficar disponível pra você até a data da prova tá bom? E você vai ter teoria e questões comentadas aliás gente centenas de questões comentadas aliás eu não tenho ideia realmente quantas questões a gente já tem comentadas aí porque você tem questões comentadas de português matemática informática e evidentemente a parte de conhecimentos específicos que é mais importante são centenas e centenas aí de questões comentadas pra você tá bom? Beleza? Então curso extremamente vantajoso vale muito a pena você fazer esse investimento eu vou ser bem sincero tá? com todo o respeito você que tá me assistindo aí se você não tem coragem de pagar R$197 pra ser aprovado num concurso público como que você vai passar num concurso dessa forma né? se você não tem coragem de fazer um investimento R$19,65 por mês se você preferir pagar parcelado em 12 vezes e que não paga nenhum lanche né? Então às vezes a gente gasta dinheiro com tanta besteira mas o que é importante mesmo fica com dó de pagar não é gasto né? na verdade um investimento então olha vou ser bem sincero né? a natureza o universo ele vai a favor nós como ele vai a contra também se você não dá valor por que que você acha que você vai conseguir passar num concurso e tem gente aí estudando pra valer esse tipo de concurso aqui eu vou te garantir uma coisa tá? quando a gente monta um curso preparatório a gente consegue ter aí centenas de alunos então pra você ver é impossível quem não está estudando passar num concurso desse você precisa estudar com afinco e ter um bom curso preparatório é o nosso caso como eu falei nós somos é tradicionalmente aí fortes em concursos municipais tá bom? você além de teoria e questões você também terá material em pdf né? eu só quero frisar uma coisa que o nosso curso preparatório o foco dele são aulas em vídeo o material em pdf é pra complementar o estudo são aula são os slides que os professores utilizaram que a gente disponibiliza por meio de pdf tá certo? e estamos com um valor super promocional um valor de lançamento que eu não sei até quando eu vou conseguir segurar esse valor tá bom? que é ó de R$397 por apenas R$197 ou 12 vezes de R$19,65 é isso mesmo que você ouviu você pagando R$19,65 por mês você vai ter um curso online completo para a prefeitura municipal de Peruíbe curso online que serve tanto para o agente administrativo como também para o auxiliar administrativo tá bom? como que você vai fazer para adquirir o curso preparatório? abaixo do vídeo tem um link na descrição do vídeo vai ter um link você vai clicar nesse link e vai ser redirecionada a página do curso lá você vai encontrar todas as informações necessárias até mesmo aulas demonstrativas para você conhecer a didática dinâmica dos professores tá bom? e vai ter um botãozinho lá amarelo você vai clicar nesse botão vai preencher seus dados escolher a forma de pagamento e pronto já recebe imediatamente no seu e-mail os dados de acesso se você tiver alguma dúvida no momento que você clicar no link que está aí na descrição e for redirecionado para a página do curso lá vai ter um chat online você pode mandar uma mensagem e imediatamente alguém vai responder para você e ó ao vivo tá? não é robozinho não a gente responde mesmo vai sempre ter um consultor nosso à sua disposição ou você pode mandar também uma mensagem pelo whatsapp a nossa central de atendimento 11 97465 6052 para que possamos sanar todas as suas dúvidas relacionadas ao curso preparatório de Peruíbe tá bom? então ó clica no link agora já faz a sua matrícula e já começa a estudar com a gente eu vou ficando por aqui um grande abraço pra vocês e a gente claro se vê numa próxima oportunidade valeu e até mais e aí e aí e aí e aí